Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo eu trouxe uma peça de crochê para o natal aqui é um centro de mesa mas com esse mesmo passo a passo você pode fazer um tapete natalino aqui eu utilizei as três cores do natal o branco o vermelho e o verde escuro e trabalhei com o fio de polipropileno que dá esse brilho aqui a peça mas você pode também fazer com fio de algodão não tem problema aqui eu trabalhei com uma agulha para crochê de 1,75 mm caso você vai trabalhar com fio de algodão você utiliza o fio correspondente a essa agulha se for fazer o tapete você trabalha com barbante número 6 ou número 8 e utiliza a agulha correspondente então eu espero que vocês gostem desse passo a passo se gostar do vídeo deixe seu like se por acaso você ainda não for inscrito se inscreva e ative as notificações para sempre estar recebendo avisos quando eu postar algo novo no canal então vamos dar início a passo a passo eu vou começar com o fio branco fazendo aqui o nó inicial em seguida faço seis correntinhas feitas as correntinhas eu volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo formando aqui um círculo agora eu subo uma correntinha para da altura e dentro desse círculo eu vou fazer 12 pontos baixos mas eu não conto essa correntinha que eu subi com um ponto baixo ela só serve para da altura eu fiz aqui os 12 pontos baixos e fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz não é naquela correntinha que eu fiz porque ela só serve para da altura então eu fechei com um ponto baixíssimo e encerrei a primeira carreira inicio a segunda carreira com três correntinhas que equivalem a um ponto alto e no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto próximo ponto de base faço dois pontos altos próximo ponto de base faço dois pontos altos vou fazer essa repetição por toda a carreira ao todo ficarei com 24 pontos altos e conclui a segunda carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três que equivalem a um ponto alto inicio a terceira carreira fazendo três correntinhas que equivalem a um ponto alto e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto duas correntinha das duas correntinhas e mais dois pontos altos formando aqui um leque leque de dois pontos altos pulo dois pontos da base e no terceiro eu faço mais um leque são dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e dois pontos altos na распensa agulha puro dois ponto e no terceiro eu faço mais um leque e vou fazer assim por toda a volta aumento Estou chegando ao final da terceira carreira, onde eu fiz aqui o último leque, tenho oito no total, venho onde iniciei com as três correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço um ponto baixíssimo, encerrando a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto e aqui iniciei a próxima carreira com três correntinhas que equivalem a um ponto alto, dentro do leque faço mais dois pontos altos, contando aqui com as três correntinhas que eu fiz no segundo ponto, vou ficar com três pontos altos, faço agora três correntinhas, na carreira anterior o leque tem duas correntinhas, a partir dessa carreira vou fazer com três, laço a agulha, volto no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos, e faço o terceiro ponto alto nesse primeiro ponto aqui que eu tenho depois das correntinhas, agora o leque ficou com três pontos altos, faço uma correntinha de espaço, vou para o próximo leque e no segundo ponto faço um ponto alto, dentro do espaço aqui de correntinhas eu faço dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos e faço um ponto alto no primeiro ponto aqui depois das correntinhas, faço uma correntinha e vou para o próximo leque, pulo o primeiro ponto no segundo ponto alto no segundo ponto alto no segundo ponto alto e aqui eu vou fazer a repetição que eu fiz nos outros leques, vou fazer a volta toda e retorno para fazer a próxima carreira, concluir aqui a carreira com um ponto baixíssimo, vou fazer agora um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, vou dar início a próxima carreira subindo três correntinhas que equivale a um ponto alto e aqui no próximo ponto que tem as correntinhas eu faço um ponto alto, dentro do espaço de três correntinhas eu faço dois pontos altos, formando aqui um bloco de quatro pontos, faço três correntinhas de espaço e dentro do mesmo espaço eu faço mais dois pontos altos, aqui no primeiro ponto que eu tenho depois do espaço de correntinhas eu faço um ponto alto e faço um ponto alto no próximo ponto de base, deixando o último sem fazer, faço uma correntinha de espaço, passo para o próximo leque, pulo o primeiro ponto e vou para o segundo onde eu faço um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto, dentro do leque faço dois pontos altos, fica assim, três correntinhas de espaço e dentro do mesmo espaço faço mais dois pontos altos, essa daqui é a repetição da carreira, faço um ponto alto no primeiro ponto de base e faço um ponto alto no segundo, deixando o último sem fazer, deixando o último sem fazer, faço uma correntinha e passo para o próximo leque onde eu vou repetir o que eu fiz aqui, aqui eu concluí a carreira, fechei com um ponto baixíssimo e cortei o fio, eu escondi aqui o fio por entre os pontos, fui passando por entre os pontos, deixei só um pontinho aqui na parte de trás, aqui com o isqueiro, porque eu estou trabalhando com fio de polipropileno, eu tenho que derreter essa ponta, e pressionar com a isqueira aqui essa ponta contra a peça, porque aí ela fica bem presa, aqui fica o arremate da peça, sempre que eu fizer quatro carreiras com uma cor, eu corto o fio e venho na próxima carreira com uma nova cor, aqui eu comecei com branco, a próxima vai ser feita com vermelho, então depois de ter concluído a quinta carreira, feito aqui o arremate do fio, eu venho com o fio vermelho, em qualquer um dos leques, eu vou para o segundo ponto aqui do leque e prendo o fio nele, prendi formando aqui uma correntinha, faço mais duas correntinhas, que equivalem a um ponto alto, laço a agulha, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto, laço novamente, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto, dentro do espaço de correntinhas faço dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos, fiz aqui os dois pontos altos dentro do leque, fiquei ao todo com cinco pontos altos, faço três correntinhas, e dentro do leque faço os outros dois pontos altos, faço aqui um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto de base e no terceiro faço um ponto alto deixando o último sem fazer, faço uma correntinha, passo para o próximo leque, pulo o primeiro ponto e no segundo faço o primeiro ponto alto, faço um ponto alto em cada ponto de base e dentro do leque faço dois pontos altos, então aqui é a repetição da carreira, três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, e um ponto alto em cada ponto de base, formando aqui um leque de cinco pontos altos, vou prosseguir dessa forma por toda a carreira, cada carreira que eu faço sempre estou aumentando um ponto aqui no leque, só que toda vez que eu fizer quatro carreiras seguidas de leques, na quinta eu não faço aumento, então eu vou fazer essa carreira aqui todinha, na próxima eu não farei o aumento, então eu volto para mostrar como faz a próxima carreira. Concluí a sexta carreira, agora a sétima carreira não terá aumento, lembrando que a cada quatro carreiras de leque a quinta não tem aumento, então aqui eu fiz um ponto baixíssimo no segundo ponto da base, inicio a carreira com três correntinhas que equivale a um ponto alto e faço um ponto alto em cada ponto de base. Ao chegar aqui no espaço de correntinhas, em vez de fazer dois pontos altos eu faço apenas um, porque aqui ele vai ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, na carreira anterior eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, aqui eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas e dentro do mesmo espaço eu faço um ponto alto, agora faço um ponto alto em cada ponto de base deixando apenas o último sem fazer, ao todo eu vou ficar com cinco pontos altos. Então na próxima carreira eu vou fazer com aumento, então vou ter leques de seis pontos altos. Então quando eu faço com aumento dentro do leque do espaço de correntinhas eu faço dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Quando não tem aumento eu faço apenas um ponto alto dentro do espaço, três correntinhas e mais um ponto alto. E eu vou fazer assim carreira a carreira até a peça chegar ao tamanho que eu quero, só a última carreira que é o acabamento que eu vou fazer diferente. Já com relação ao padrão de cores, aqui as cinco primeiras carreiras eu fiz de branco, só que a primeira carreira como é ponto baixo, então eu não vou contar ela. Então eu fiquei com quatro carreiras aqui de branco, vou fazer quatro carreiras de vermelho e em seguida quatro carreiras de verde. Volto para o branco e depois vou fazer essa sequência, sempre de quatro em quatro. Você pode também utilizar outro padrão de cor, aí vai da sua preferência. Então eu vou fazer aqui algumas carreiras e volto para mostrar como ficou e como é que faz o acabamento. Eu retornei após ter concluído a vigésima primeira carreira. Aqui eu utilizei o padrão de cores de uma forma diferente do que eu tinha dito. Eu comecei com o branco, depois eu fiz quatro carreiras de vermelho e quatro carreiras de verde. Aí eu disse que ia fazer quatro carreiras de branco, mas como eu estou utilizando menos branco, porque eu estou trabalhando apenas com sobras de fios, então eu fiz apenas duas carreiras. Depois eu fiz quatro carreiras de vermelho e aqui duas carreiras de verde. A próxima carreira que eu vou fazer, que vai ser a última, eu vou trabalhar com o branco. Agora o padrão de aumento continuou do mesmo jeito, eu não mudei. A partir das carreiras de leques, que é a terceira carreira, eu fiz de quatro em quatro carreiras com aumento, a quinta sem aumento. Então aqui, as carreiras que eu fiz sem aumento foram a sétima, a décima segunda, a décima sétima, e se eu fosse fazer mais carreiras, a próxima, que é a vigésima segunda, eu faria também sem aumento. Mas como a próxima vai ser a última carreira, então ela terá um aumento aqui nas pontas. Então se você continuar fazendo assim com mais carreiras, então na vigésima segunda também ficaria sem aumento. Agora eu vou dar continuidade com o branco. Então aqui em qualquer um dos leques, no segundo ponto eu prendi o fio branco. Fiz uma correntinha, faço mais duas, que equivale aqui ao ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu fiz os pontos altos. Quando eu cheguei aqui próximo do espaço de correntinhas, faltando dois pontos, aqui eu faço duas correntinhas, laço a agulha, pulo esses dois pontos e já vou para o espaço de correntinhas, onde eu vou fazer três pontos altos. Feito aqui os três pontos altos, eu faço três correntinhas, volto aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Laço a agulha e volto no mesmo espaço de correntinhas e faço três pontos altos. Fica assim a ponta. Com um leque de três pontos altos, um picô, três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço a agulha, pulo os dois primeiros pontos da base e no terceiro faço um ponto alto. E vou fazer pontos altos até o penúltimo ponto aqui desse lado do leque. Continuando aqui a peça, fiz os pontos altos até o penúltimo ponto aqui desse lado. Fiz uma correntinha, passei para o segundo ponto do outro leque, fiz os pontos altos até sobrarem dois pontos aqui na base antes das correntinhas. Faço então duas correntinhas, laço a agulha, pulo esses dois pontos e dentro do espaço de três correntinhas eu faço três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui no ponto alto e faço um ponto baixo formando um picô. e faço no mesmo espaço mais três pontos altos. Então essa daqui é a repetição que eu vou fazer nessa última carreira. Depois que eu fizer a volta toda eu corto o fio e faço os arremates. Agora volto para mostrar o resultado final. Fiz duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos e no terceiro faço um ponto alto. E aqui eu prossego com os pontos altos. Pronto, concluí a última carreira, cortei o fio e fiz os arremates. Aqui eu estou com a peça concluída. Esse centro de mesa natalino você pode utilizar outras combinações de cores ou você pode utilizar essa mesma receita com o barbante número 6 ou número 8 que vai ficar um tapete. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o like no vídeo. Se tiver alguma dúvida deixem nos comentários que quando for possível eu respondo. Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.